Olá pessoal, venho trazer a vocês hoje uma resenha, uma resenha de um queridinho que está na minha coleção é um dos meus favoritos da Maison Dior, estou falando de Dior Addict, esta maravilha de perfume de Christian Dior, eu sou apaixonada por este perfume, ele é um perfume imponente, ele é um perfume viciante como o nome próprio já diz, não é? Addict, addict é uma pessoa, addict é uma pessoa viciada Dior Addict, é bem projetável gente, projeta muito e fixa muito também, por muitas horas eu acho que ele fixa na minha pele de um dia para outro, se eu não tomar banho e projeta aí ao longo de duas ou três horas projetando, é aquele aroma incrível, aquele cheiro incrível eu sempre recebo muitos elogios quando eu uso esse perfume, sempre e homens, mulheres, mulheres, todos que sentem esse perfume vem a mim e perguntar, nossa, que cheiro gostoso, que perfume é esse? aí eu falo, não é? É Dior Addict, de Christian Dior mas é muito gostoso mesmo, eu sinto bastante a amora nele eu sinto o jasmin, eu sinto a fava tonka a fava tonka, o povo confunde muito, esse povo adora confundir aí a fava tonka com o cheiro de incenso, mas nada a ver ele é um perfume que eu considero muito sexy e considero também noturno não é um perfume para ser usado durante o dia é um perfume para ser usado durante a noite ele é muito imponente vou abrir para ver detalhes do borrifador é o vidro, é a embalagem, é um azul marinho é a tampa a tampa é também azul marinha com um com prateado siglas de Christian Dior CD a caixa também maravilhosa agora vamos às notas nós vamos primeiro ao ano de fabricação foi fabricado em 2002 é classificado como um floral ambarado feminino e o perfumista que assina esta fragrância é o Thierry Wasser e as notas são as seguintes no topo encontramos a Amora ou Amora Amora, creio eu e a folha de Mandarina é a folha de Mandarina creio que seja a folha de Mexerica ou Tangerina no coração encontramos o jasmin a peônia, o peônio cereus a flor de laranjeira e a rosa já no seu fundo nós vamos encontrar a baunilha a fava tonka e o sândalo essa baunilha que a gente encontra no fundo não é uma baunilha muito doce não é aquela baunilha ordinária que a gente sente nos doces é uma baunilha mais adulta é uma baunilha mais seca um chamamos baunilha aqui chamamos vanilha quer dizer, mas é a mesma coisa é aquele doce, não é? então vamos continuar chamando baunilha que é mais fácil então essa é a minha resenha do Dior Addict ele já está há muito tempo na Baia desde 2002 quase um vintage falta pouco para que ele se torne um vintage e pelo que parece já foi reformulado várias vezes mas eu continuo achando aí um perfume de muita potência um perfume de muita força e não é para qualquer uma não a mulher que vai usar este Dior Addict é aquela mulher que gosta de perfumes nessa pegada vintage e que gosta de cheiros fortes aquelas mulheres que têm tendências a dores de cabeça a enxaqueca não curtem este tipo de perfumes este tipo de perfume são para aquelas mulheres que não têm estes problemas e que gostam de fragrâncias poderosas porque poderoso ele é e muito eu acho uma das mais belas criações de Christian Dior e assim que ele terminar com certeza eu vou adquirir uma outra embalagem só não fiz backup porque ele não é assim tão baratinho então como ainda tem não fiz backup então pessoal essa é a minha resenha do Dior Addict eu ando fazendo poucos vídeos porque tenho tido muito trabalho não tenho quase visitado os canais dos amigos o que geralmente eu faço no fim de semana dou uma voltinha para deixar o meu comentário e o meu like mas é tudo por motivo de trabalho estou sobrecarregada novamente não é nenhuma questão de saúde saúde, saúde está tudo bem graças a Deus é somente uma questão de muito trabalho que a pessoa chega em casa já cansada e sem disposição para gravar vídeos para o Youtube então por isso eu prefiro gravar durante o final de semana quando estou mais descansada porque durante a semana não me sinto disposta não me sinto disposta a gravar um dia ou outro que eu possa me sentir disposta isso também acontece eu irei postar um vídeo durante a semana caso contrário fica sendo assim mesmo só durante o fim de semana então esta é a minha resenha do Dior Adicto espero que vocês tenham gostado gostado não esqueçam de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal aquele que não é inscrito um beijo a todos e até o próximo vídeo bye bye bye